Hoje, no Momento Bahia, Campus Pare Bahia, área gratuita do evento, a Open Campus deve receber 40 mil pessoas. O espaço tem simuladores, drones, atrações exclusivas para crianças na Campus Kids e muito mais. Programação completa no www.sect.ba.gov.br. A maior experiência tecnológica do mundo vai de 9 a 13 de agosto na Arena Fontenova. Mais R$ 18 milhões para prevenir incêndios florestais. Os recursos serão investidos pelo programa Bahia Sem Fogo na contratação de aeronaves para monitoramento e combate a focos de incêndio. O trabalho abrange todo o Estado e principalmente a Chapada Diamantina e o Oeste Baiano, regiões de maior incidência. Vai até a terça da próxima semana, dia 8 de agosto, o prazo para os convocados da quarta turma do programa Partiu Estádio entregarem documentos nos locais do estádio. Mais de 4.200 jovens já foram chamados. A lista para os nomes e órgãos está no www.saeb.ba.gov.br. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e nas redes sociais do Governo da Bahia.